E você sabe pelo menos o que é semiótica? Olha, que eu saiba, semiótica é o estilo das línguas e dos signos. E você sabe quem foi que inventou? Foi o PRC. PRC? É, não sei não, você ouviu o que disse, porque é um pá de preto. Aí, em relação a semiótica, também tem as linguagens não-realais que você pode ver aqui. Esse são os exemplos de linguagem não verbal? É, esse é o mesmo. E por que é tão fácil e não entra na minha cabeça? Não sei, eu estava deixado nesse livro aqui e não sai nada. E o mesmo que é desse tamanho, não foi de nada. Sim, e na capa por aí então, o que é signo? Signo é a representação do objeto. Ele não é objeto sim, é o que o objeto representa, como a gente já fez no exemplo. Entendeu? Sim, falando de semiótica, signo, agora eu vou falar de índice. Você sabe o que é índice? Índice é tipo o exemplo de fumaça. Fumaça é o índice, porque a fumaça dá o índice de fogo. Entendeu? Eu disse. O que você sabe desse negócio de interpretante, interpretâme e objeto? Olha, eu acho que representâme, a gente pode tirar aqui da vez que você esqueça, esse celular não representâme. E o interpretâme, o que é? Quando você olha essa imagem aqui do celular, é o que ela passa para ti. Ah, então o que vem na minha cabeça quando você vê essa imagem é o interpretâme. É, talvez. Então o objeto vai ser o meu celular. Ah, então está claro. Por que é ícone? T Thom... Por que é ícone? Por que é ícone? Obrigado. Obrigado.